Na vida a gente sempre encontra alguém Que muda a nossa vida pra melhor Na vida a gente sempre acha alguém Que faz o sentimento ser maior Circunstâncias vem, momentos difíceis vem Mas tudo passa, vamos quando vem Esse alguém, circunstâncias vem Momentos difíceis vem Mas tudo passa, vamos quando vem Esse alguém, esse alguém Encontrei o amor da minha vida Eu encontrei a metade que faltava Eu achei Hoje minha vida muda completamente O que com essa mulher eu me casei Eu tenho amor a viver Eu posso ver . . .